Olá, olá, espero que goste deste vídeo. Faça like e subscreva para receber mais vídeos como este. Rui Andrade, prazer imenso ter-te aqui. Muito obrigado. O gosto é meu. Que vós extraordinário que tens. Já nos habituámos a ouvir-te. Que bom, obrigado. Meu querido, estás numa altura em que te dedicas mais às tuas músicas? Neste momento estou um bocadinho mais ligado às minhas músicas, é verdade. Eu, começando pelo princípio, eu com oito anos comecei a cantar. Foi assim que eu entrei na área artística. Comecei a cantar com oito anos com a chave de fendas do meu pai. Muito bem. Nem que era o teu pai era mecânico. Não, não, mas nós temos sempre esse tipo de material em casa. Há sempre a chave de fendas lá em casa, está certo. Claro, com certeza ainda estou com uma colher. É pronto, foi a chave de fendas. Foi o que estava mais à mão. E o que é certo é que a partir de uma determinada altura da minha vida, fui tentando sempre fazer música e a partir de uma determinada altura consegui fazer um casting para fazer representação, para entrar para a companhia do Filipe Lá Féria. Mas espera aí, antes disso, tu eras em novinho, como é que foi? Assim, é mais novinho. Em novinho, lá está. Como é que começa? Eu comecei com oito anos, eu acho. Já comecei a fazer festivais amadores pelo país todo. É que eu quero saber tudo, eu quero conhecer. Sim, com certeza. Estou cá para contar tudo. Com oito anos fiz festivais com os meus pais, íamos pelo país todo. E os resultados foram sempre muito positivos e os comentários foram sempre muito positivos. E se calhar por aí é que esta vontade cresceu cada vez mais de entrar neste mundo artístico. Tentei sempre fazer música. Até aos 18 anos, foi quando eu entrei aqui nesta casa, que foi o Idols. Foi o primeiro programa de televisão mais emblemático que eu fiz. Mas a meio do caminho surgiu a representação, que me tornou um bocadinho mais próximo das pessoas e mais conhecido. As pessoas conhecem-me um bocadinho mais como ator do que como músico. E se calhar por isso mesmo é que eu quero agora trabalhar mais nas músicas para que me conheçam realmente como eu sou, como músico. Tu tornaste-te muito conhecido através dos programas, vários programas que tu participaste aqui na CIC. Sim, também, também. Vamos falar, por exemplo, um bocadinho mais no Idols. Vamos, sim. Eu tinha 18 anos na altura. E como é que foi esta experiência? Foi um bocadinho traumática, devo confessar. Foi? Em que sentido? Porque eu era um bocadinho naífe. Eu vivia em Amarante até à altura, portanto um meio bocadinho. Bem-vindo, bem-vindo. Estás a falar com uma que ainda continua assim. Acho que foi um bocadinho... E era um bocadinho... Vivia o sonho de chegar à televisão e de chegar a fazer este tipo de programas, mas não tinha bem noção de o que é que era a televisão. Não tinha bem noção de o que é que era um programa de televisão e o facto... Mas nunca tinhas feito? Nunca tinha feito, exato, mas pus muita expectativa no programa. Ah, ok, ok. E depois o programa... Os programas de televisão envolvem muitas coisas. Envolve as escolhas das músicas, envolve a própria prestação no momento. Lá está. Olho para as imagens e fico... E fico com nostalgia. Sim, sim. Mas deste o teu melhor, não é? Esforçaste-te, isso é que vale a pena, não é? Isso é que vale, é que nós olhaste para trás. Mas gostava de ter feito mais. Gostava de ter chegado mais à frente do programa. Gostava de ter pisado o palco grande, que era esse o objetivo. E se calhar por isso é que tu depois participaste de outro concurso. No Fator X foi para dar mais e melhor. Olhaste-te para trás e disse, ah, mas eu sou melhor que aquilo. E vamos embora. É diferente. Eu já gostava muito, gosto muito do formato do Fator X. Acompanho por internet... Também já tens a mente mais aberta, já sabias mais umas coisas. Sim, já estávamos em 2012, portanto para mim também foi positivo. Com certeza. E tu também procuraste o teu lugar de sonho no Festival da Canção. Sim, sem dúvida. Era um sonho desde pequenino. Essa é a minha... Maria Helena, se me perguntar quais são os meus sonhos, eu não tenho sonho de ser feliz, que é uma coisa muito geral. Mas olha, não sonhos de ser feliz, sabes porquê? Porque nunca vais ser. Porque eu vou-te dizer como é que é, vou-te explicar como é que é. Ser feliz não é para sonhar ser, ser feliz é-se. Porque se tu sonhas de ser feliz, nunca vais ser. Porque o ser está sempre à manhã. Pode ser, sim. Podes ser feliz agora, aqui, estás a virar sempre agora. Sempre aqui e agora. Mas isso era a resposta se a Maria Helena me fizesse uma pergunta. Eu diria ser feliz, porque não tenho esses sonhos concretos, eu não tenho. Não tenho uma, quero ter isto, quero ter aquilo. Não. Eu gostava de representar Portugal no Festival da Eurovisão da Canção. Isso sim. Aquilo era objetivo, aquilo era clarinho. E das três músicas, portanto, que tu representaste, qual foi aquela que tu gostaste mais? São três músicas muito diferentes. A primeira foi um grande sonho, foi a primeira música que eu participei lá, está, para tentar chegar ao meu sonho, portanto é muito marcante. Lembro-me perfeitamente do que é que sentia naquele momento, em março de 2011, quando estava a cantar aquela canção. Lembro-me perfeitamente de ver a minha mãe em frente na plateia e de me emocionar imenso. Por já não posso olhar para a minha família, porque falam-me em família e eu vou um bocadinho abaixo, deixo-me ir, porque me emociona. E lembro-me perfeitamente de, em 2011, estar a cantar aquela canção, lembro-me dos sentimentos que tinha na cabeça e daquilo que se passava em mim enquanto cantava aquela canção. Portanto, talvez a mais marcante tivesse sido essa por ser a primeira. Em 2014 era uma canção que eu escrevi a letra, portanto, também me diz muito por outras razões, mas se tivesse escolhido, talvez escolheria a primeira, sim. Mas estiveste também na Eurovisão. Tive, porque em 2014, a comitiva da Rússia, alguns representantes e profissionais que trabalharam com a equipa da Rússia, viram a final nacional, cá em Portugal, viram o festival da canção e escolheram-me porque me chamavam Sorriso de Portugal. Então, aliada à minha voz, convidaram-me para fazer parte da equipa da Rússia, em 2014, portanto, fui à Eurovisão em Copenhague, na Dinamarca, representei a Rússia em 2014 e mais ou menos a mesma equipa convidou-me no ano passado, 2018, para estar aqui em Lisboa, a representar o Azerbaijão, que era mais ou menos a equipa criativa, era mais ou menos a mesma e, portanto, já pisei o palco da Eurovisão duas vezes. Extraordinário, não é? É ótimo, sim. Extraordinário. Mas tu, agora, também, tu também, a parte da música, tu também sonhaste de tirar um curso superior, não foi? Sim, eu acho que sempre sonhei ser músico. Foi disto que iria, não foi? Eu acho que sempre sonhei ser músico, essa é a realidade, mas, de qualquer das formas, os meus pais sempre me puseram muito com os pés na terra e, felizmente, consigo viver daquilo que eu gosto, trabalho na área artística e é esse o meu trabalho, é daí que eu tiro os meus rendimentos para viver a minha vida. Mas eles sempre me aconselharam a ter alguma coisa mais sólida, mais... É conselho de pai, não é? É normal, é normal. Estuda, confia, tira um curso. E eu sei que os meus pais, o meu pai sempre esteve muito ligado à parte da engenharia e eu tentei tirar uma engenharia, só que a meio do terceiro ano de curso comecei a trabalhar com o Filipe La Féria e ocupava-me o dia inteiro, entrava no teatro às nove, saia à meia-noite, portanto, era impossível e acabei por desistir, porque fiquei, lá está, comecei a trabalhar e não parei, essa é a realidade, felizmente, não me posso queixar. E como é trabalhar com o nosso querido Filipe La Féria? Te conhecemos muito bem, não é? Sim. Já foi nosso convidado aqui, conhecemos muitos musicais e sabemos que ele é muito exigente, como é que é contigo? Sim, eu acho que... Fizeste muitos? Muitos, eu fiz bastantes, eu fiz 10 anos. Uau! Trabalhei 10 anos com o Filipe, ali com uma pausa ao meio, mas foram quase 10 anos. Eu acho que as pessoas têm uma ideia do que é o Filipe, definitivamente, e eu acho que o Filipe é muito, muito mais que essa ideia. Eu sempre adorei trabalhar com o Filipe, eu sinto-me, sinto que cresci muito enquanto artista trabalhando com ele e tive uma coisa que eu, eu acho o Filipe um visionário e exatamente por isso é que os espetáculos têm a qualidade que tem e tem... E depois o Filipe tem uma coisa que é, o Filipe é o primeiro a chegar, é o último a ir embora. Portanto, ele vive tudo, ele faz, desenha as roupas, ele sabe as luzes que quer, ele sabe como é que quer o som, ele sabe quais são as canções, ele se dá algumas palavras das letras que não gosta, ele troca. Portanto, ele entra em todas as áreas, é pura e simplesmente de louvar e eu adoro o Filipe. E qual foi assim o espetáculo que tu fizeste, o musical, que gostaste mais? Por uma razão óbvia, eu comecei no Porto a trabalhar com o Filipe, fiz o Justo Cristo Superstar, o Música no Coração no Porto e comecei o Violino no Telhado. E a uma dada altura, no meio da carreira do Violino no Telhado, o Filipe convidou-me para vir para Lisboa, foi a minha mudança para Lisboa, para ser protagonista do West Light Story. Portanto, esse espetáculo definitivamente saiu-me do corpo, é aquele espetáculo fisicamente, psicologicamente que mais exigiu de mim e exatamente por isso é aquele que eu mais recordo. Também era o protagonista, não é? Exatamente. É o que eu mais recordo e recordo-me de imensas palavras, de imensas pessoas que para mim são referências, cantores, apresentadores, pessoas, artistas que comentavam o meu trabalho enquanto protagonista desse espetáculo e recordo-me muito dessas coisas e exatamente por isso isso é muito importante para mim. Muito bem. Criaste agora uma outra questão, tu criaste há dois anos, há cerca de dois anos, um canal no YouTube, portanto uma plataforma digital para mostras as tuas músicas. Exatamente. Estás mais próxima assim do público, é isso? É verdade, nós temos de nos reinventarmos um bocadinho todos os dias enquanto artistas, é óbvio, e hoje em dia acho que as redes sociais e a parte de internet veio aproximar um bocadinho as pessoas. É tão gratuito que as pessoas chegam a um computador e procuram por alguém e encontram o material do outro lado. E eu nunca tive essa proximidade, as pessoas, quem me conhecia, conhecia-me dos programas que fazia, das telenovelas que fazia, mas não forçosamente tinham material meu, especificamente meu. Então o que é que eu pensei, Marilena? Em vez de fazermos, de pegar um telemóvel e filmar um cover qualquer, como tantos outros youtubers, não estou definitivamente a tirar primor esse trabalho, não é nada disso, simplesmente comecei a trabalhar, a fazer uns vídeos bem estruturados com a minha estética, com a ajuda de um grande amigo meu, que é o Renato Arroyo, que é um excelente realizador, muito jovem, mas um excelente realizador, e comecei a dar material às pessoas, com a minha voz, algumas canções que as pessoas já conheciam com o meu arranjo, com a minha voz, com a minha imagem de vídeo, e realmente nota-se o crescimento todos os dias de pessoas que vão vendo, as visualizações vão aumentando, e isso é sempre bom, nós em termos artísticos temos de ir crescendo nesse aspecto também, e foi por isso que foi criado. E renovas muito o canal? Vou tentando, vou tentando. Tentar não é fazer nada, tu renovas ou não renovas? Não, não, não é isso, o problema é que nós não, eu como lá está, nós fazemos todos os bons vídeos, todos os vídeos que estão no meu canal são bons vídeos, e assim sendo eu não gosto de dar qualquer coisa às pessoas. Ah, quando tu tens uma coisa boa é que faz lá e... Eu não gosto de fazer, ser mais um eu nunca gostei na minha vida. Mas não é de maneira nenhuma. Não gosto de ser mais um, nunca gostei. Portanto, eu posso não ser interpretado por toda a gente logo, mas aquilo que eu tenho com a minha estética, aquilo que eu gosto de fazer, eu entrego quando eu acho que está bem feito. E assim sendo, quando nós temos um bom vídeo, temos um bom cover, ou temos uma boa música nova, então vamos e gostamos lá. Esta música que tu acabaste de cantar, Confia em Mim, é uma das músicas mais recentes que tu tens, não é? Sim, esta música já se viu em 2000. E também tens a música Medo, que nós vamos ouvir daqui a pouco. Sim. Lá está, este é um ponto, este é o ponto de viragem para um bocadinho de preocupação mais pela minha carreira musical. Confia em Mim foi uma canção que foi assinada por uma editora na Alemanha, que me enviaram a canção, eu gostei da canção. Escrevemos uma versão em português, o meu querido amigo Gonçalo Salgueiro escreveu a letra em português. Gravámos a canção e foi a primeira, quase como se fosse, como eu não tinha material original meu, Maria Helena, foi a primeira música que nós editámos em 2016. que foi muito bem recebida pelos meus fãs e pelas pessoas que já me seguem. O medo já é realmente a viragem, porque toda a minha vida eu fiz musicais, porque toda a minha vida eu fiz baladas muito grandes em que a minha voz podia soar grande e hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes em termos musicais, hoje em dia as pessoas preferem canções que se sintam mais tocadas do que propriamente verem uma grande voz e dizer assim, uau, que grande voz, não, não é isso, é mais, gostam mais de sentir letras, gostam mais de sentir aconchegadas pelas palavras e pela própria voz e lá está, esta nova fase da minha carreira é mais um bocadinho isso, é um bocadinho mais pop, é um bocadinho mais chegada às pessoas, com uma melodia mais simples e em que a minha voz fica um bocadinho mais camuflada, mas mais próxima das pessoas e o medo é isso. Foi isso que fundamentaste? Foi no medo? Foi. Foi o medo? Foi. Meu querido, agora vou-te perguntar, onde é que encontras o teu ponto de equilíbrio? Na minha família, sem dúvida alguma, minha família é definitivamente tudo aquilo que eu tenho de... lá está, eu vivo sozinho em Lisboa, não tenho família nenhuma em Lisboa, os meus pais vivem em Amarante e a minha irmã é os meus sofrinhos e tenho dois irmãos a viver fora do país e definitivamente é a minha família, eu lá está, eu tenho uma vida muito, o meu ritmo de vida é muito rápido, mas sempre que eu me dirijo a Amarante eu fico com eles, eu bebo todas as energias possíveis e imaginárias para me aguentar nos tempos que estou sozinho e sei que quando preciso de um conselho são eles, sei que quando há alguma dificuldade são eles que estão lá para me ouvir e para me ajudar. Muito bem, agora vou-te desafiar para uma consulta de tarô. Vamos lá, até estou nervoso. Vamos lá meu querido, vamos lá, nervoso comigo, estás comigo, estás com Deus, vai lá senta-te lá. Vamos lá. Vamos lá Rui. Vamos bem, então vamos lá, uma consultinha de tarô, o que é que gostavas de saber, quais são as curiosidades que tens? Não sei, se calhar esta nova fase profissional enquanto músico, como é que isto vai correr? Vamos ver se esta coisa vai correr bem, não é? Vamos ver então esta nova fase musical, como músico, como é que vai, vamos ver cartinhas é que o tarô nos vai agora mostrar. Vamos lá, primeira carta é uma viagem, portanto isto é mudança de ideias, portanto andas num turbilhão de mudança de ideias, temos aqui, às vezes tens medo de certas coisas, portanto tu mudaste, mas ao mesmo tempo tens um certo receio. Temos aqui, vamos ver, temos aqui o dinheiro, portanto tens uma certa preocupação com dinheiro, temos aqui, vamos lá, ideias, energia, muito bem, nos amores aqui também estão presentes, agora vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Vamos lá ver, vamos ver então, temos aqui um certo receio, portanto temos aqui um certo receio no teu futuro, uma certa preocupação, receio neste sentido, meu Deus, será que eu escolhi bem? É normal, acho que é normal. Será que a coisa vai correr bem? Mas devo dizer que sim, que escolheste bem, temos aqui as espadas, portanto a escolha, temos aqui o dinheiro, temos aqui a rainha de espadas também, portanto as coisas vão correr bem, o que tens que fazer é pensar melhor nas tuas escolhas, medita um bocadinho, pensa e depois avança, porque as coisas assim vão correr muito, mas muito melhor, está bem querido? Sim, claro. Está bom? Portanto vai ser uma etapa muito, muito boa, está bem? Ok, que bom. Tens mais alguma pergunta? Não, não. Muito bem. É só isto. Muito bem, meu querido. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.